Ora, saludações! NetWebOticas, sejam bem vindos aqui então ao meu canal do Youtube. Estamos aqui para mais um vídeo da atualização da loja e faltam apenas 5 segundos para a loja do Fortnite atualizar. 3... 2... 1... Aí está! Atualização! Uuuui! Temos aí o Agente do Caos e a Fosse do Caos. Ok, vamos lá ver então. Agente do Caos. Beleza magrinha. Depois tem esta skin, não é? Ok. Depois também aqui o Fato. Deixar que ele é a cena. As suas possibilidades, não é? Ok, está fixe! Está fixe! Vamos saber que é este outro gajo também. Ok. Caçador de tesouros está de volta à loja. Temos também o Caçador de tesouros. Caçadores de volta à loja. Depois temos a Almira. Almira! Estás boa Almira! Tem a versão Fogo. Não é? A versão Dark. Ya! Está fixe! Temos um do ladinho. Ok. Sergente da Frita Fritura. Portanto, do Dark Bird. Alguém a serviram? Quero o que? McDonald's! McDonald's! Comerciados ao McDonald's! Temos aqui a picadita do Stop! Se tem as olhos para. Se não para as levas com ela. Gosma preta! Ok. Vamos aqui com o Jupe. Vamos circular a arma. Vamos lá. Vamos lá ver o barco. O barco fica fixe. Depois temos a churadeira. Fartesta é a loja para o dia 25-10-2019. Faltam-me dois meses para o Natal pessoal! Dois meses! E não se esqueçam de apoiar até o netweb. Para vocês também terem às vezes algumas ofertas. Espero que fique bem. Jogue muito. Muitas vitórias real. E arrazem!